Você já deve ter ouvido a frase, tudo nessa vida tem um preço. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza. E a sacada de hoje, pra sua liderança 360, realmente, líderes 360 pagam as suas dívidas. Eles sabem que existe um preço a ser pago pra alcançar alguma coisa. Durante a sua liderança, você vai perceber que tudo nessa vida tem um preço a ser pago. E aí você vai ter que decidir se você tá disposto a pagar o preço e se o preço a ser pago vale o prêmio que você vai receber lá na frente. E tem que deixar claro o seguinte, se você hoje tá líder dentro da sua empresa e se você tá trabalhando com uma equipe, ou se você tem uma pequena empresa, se você é um empreendedor, se você é um líder 360, você só faz o que faz porque você tem uma recompensa. Você só faz as suas ações, você só desenvolve pessoas, organiza seu time, projeta o lucro da empresa, trabalha as metas da empresa porque você vai ter uma recompensa. Pode ser um bônus de fim de ano, pode ser uma participação nos lucros da empresa, pode ser que você seja um profissional autônomo, pode ser que você tenha a sua própria empresa, você seja um empreendedor. Mas tudo que você faz é em prol de uma recompensa. Essa recompensa, ela vale o preço que você tá pagando do sacrifício que você tá fazendo? Mas coloque sempre isso na sua cabeça. Tudo tem um preço a ser pago. Uma outra coisa muito interessante que eu vejo ao longo desse processo de desenvolvimento de líderes é que existe um canto da sereia. Existem N oportunidades e quando você percebe que você tá desenvolvendo um trabalho muito bom e que você tá desenvolvendo um time e a empresa que você tá dentro, ela cresceu, ou o seu negócio, propriamente dito, cresceu numa escala maior, as pessoas vão querer estar perto de você. Elas vão querer trazer você pra empresa delas. E essas oportunidades você vai ter que decidir. E te garanto, você vai ter que abrir mão, às vezes, de oportunidades que eu chamo do canto da sereia, que parecem ser milagrosas, extraordinárias, mas que no fundo, no fundo, são apenas distrações pra te tirar do foco. Ô Júnior, dizem que, às vezes, a gente tem que sacrificar os nossos próprios projetos pessoais por outros projetos. É óbvio que isso vai acontecer. E lembra sempre o seguinte, por exemplo, eu aqui hoje, dentro da Acordar, eu lidero uma equipe e eu sou sócio da Gislene, que é minha esposa. E muitas vezes, é necessário abrir mão de um projeto pessoal e entender que existe um projeto maior dentro da Acordar. Dentro de qualquer empresa, de qualquer trabalho, quando você pensa que você vai ter que abrir mão de algumas oportunidades, pagar o preço de algumas coisas, você vai abrir mão de alguns projetos pessoais em prol da sua carreira, pra que ela possa crescer. Isso sim é verdade. E você está fazendo o papel de um líder 360, pagando a sua dívida. Uma coisa que precisa ser dito e ficar claro. Líderes 360, vocês, a todo instante, precisam buscar capacitação, aprender, começar do zero, se desenvolver, buscar conhecimento, se desenvolver constantemente, mesmo que você não tenha vontade. Mesmo que você não... Pô, eu não quero. Eu dizia ontem, na sala de aula, dando aula pro curso de Engenharia Mecânica, sobre coaching. Eu amo dar aula, amo dar aula. E eu sempre sonhei em dar aula. Mas eu demorei muito a dar aulas. Por quê? Porque eu não gostava de estudar. Ou seja, se eu quero alcançar um objetivo, eu tenho que sair da minha zona de conforto e estudar pra alcançar meu objetivo. Qual é a sua zona de conforto? Isso tudo que eu estou te falando faz sentido? Se sim faz sentido, deixa seu comentário aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. E qual é o sacrifício que você tem pago ultimamente? Qual tem sido o custo que você tem conscientemente abrido mão pra ir em prol de uma recompensa maior? E tudo isso, você tem que fazer de uma forma, e aí é muito mais um princípio familiar que eu quero trazer, não só um princípio estudioso, mas um princípio familiar, que se você se prontificar a ser um líder 360, faz sem reclamar. Faça coisas que ninguém quer fazer, mas faça sem reclamar. Se predispõe a fazer coisas difíceis, faça sem reclamar. Você se coloca à disposição, mas faça com coragem, com disposição, com autenticidade. Verdadeiro ao extremo. Isso é um princípio pra que você possa realmente despertar a inspiração nas pessoas que estão ao seu redor. Não existe ninguém que tenha se arrependido de algo que fez 100% convicto doando aquilo, entregando aquilo que ele tinha de melhor. Nunca vi ninguém se arrepender por causa disso. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase que diz o seguinte, ninguém que já deu o melhor de si alguma vez se arrependeu. Líder 360, empreenda o seu tempo com toda a força, com ações massivas, ações fortes. Corra riscos. Aprenda a fazer as coisas por mais difíceis que elas sejam, você é capaz de fazer. Inspire as pessoas do seu time, desperte a curiosidade das pessoas que estão ao seu redor, dos seus superiores, seja um líder 360. Marca aqui embaixo o nome dos líderes que você acredita que esse conteúdo vai ser importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E aí Vamos lá.